Música Boa tarde pessoal, meu nome é Imblayson, sou comandante de Servan 52 e eu estou aqui com o comandante Luz para a gente tirar uma dúvida que todo mundo pergunta que é como que é o passo a passo para se tornar um piloto comercial então vamos pegar um instrutor, Imba, que conhece da área, que é o comandante Luz tudo bom comandante? Olá comandante Gleice, tudo bom? Prazer em ter você aqui, viu? Obrigado Prazer estar com todos também que nos assistem e respondendo a sua pergunta, aliás, me apresentando aqui também como diz o comandante Gleice, eu sou instrutor de voo no Aéreo Clube de Estrocava há alguns anos eu também sou examinador credenciado e também trabalho no táxi aéreo, operando aeronaves trubuéis e respondendo a pergunta dele e a de todos que tem essa curiosidade para se tornar piloto, primeiramente, o primeiro passo é fazer o curso de PP e o que é PP? Na aviação usa-se muito siglas PP significa piloto privado para fazer o piloto privado, que é o primeiro passo para ingressar na carreira aeronáutica é necessário ter um curso teórico de aproximadamente 4 meses e após o término desse curso teórico de 4 meses presta-se, faz-se uma banca na ANAC que é a Agência Nacional de Aviação Civil sendo aprovado, pode-se dar início aos voos, à parte prática e aí, comandante Gleice, alguns se perguntam posso voar antes de ter a banca? é isso que eu ia perguntar agora para você pode, claro que pode porém, você não pode solar antes de ter a banca porque a partir do solo, o primeiro voo que se faz sozinho sem o instrutor a bordo já é lançado no diário de bordo comandante e não existe comandante sem ter sido aprovado sem o curso teórico exatamente, sem ter sido aprovado em uma banca na agência de aviação o pessoal me pergunta assim eu sou obrigado no PP fazer um curso teórico no escolar credenciado ou eu posso estudar por conta? o curso de bordo privado, teórico, ele não é homologado o que significa isso? que você pode estudar por conta pode estudar por conta porém, a gente sempre recomenda que se faça um curso um curso homologado porque o seu aproveitamento ou seja, você vai receber uma instrução por profissionais já habilitados que vai te condicionar a ir muito melhor na parte prática não só na banca, mas na parte prática também e é importante isso porque é o primeiro contato que a gente tem na aviação sem dúvida é o curso teórico além de você ter aquele conhecimento das matérias eu acho que você também tem aquele movimento com o pessoal da aviação com os outros alunos que estão fazendo o curso no meu caso foi assim na época não concordo plenamente no meu também foi você já vai estar se inserindo no meio vai estar no meio e há uma troca de conhecimentos ali muito grande e sem contar no aeroporto de Sorocaba como exemplo você já está envolvido já está ali no meio das máquinas no meio dos aviões sim, está do lado aqui da pista é, do lado aqui da pista muitas vezes o que você vê na teoria você já pode constatar na prática mesmo e quais são as matérias para o pessoal que é feito no PP as matérias teóricas as principais matérias são cinco são cinco são aerolaves e motores que é conhecimentos técnicos regulamento de tráfego aéreo a meteorologia a navegação a navegação porque a navegação por rádio ela virá no PC e por último o teoria de voo então só para a gente continuar então a pessoa se matricula numa escola de aviação para fazer o curso teórico isso, exatamente ele faz o curso de quatro a seis meses não é isso? abrigida essas cinco matérias exatamente após o término ele tem um certificado a conclusão desse curso não é só homologada e ele pode partir para a banca na NAC exatamente existem duas modalidades de curso em questão de tempo que é como você vem e diz de quatro a seis meses porque normalmente se o curso é na semana dura aproximadamente quatro meses que são por volta de 280 horas aula e se for só final de semana para aquele público que não consegue fazer na semana em função do trabalho ou dos compromissos faz esse final de semana que dura por volta de seis meses terminando o curso há uma prova interna da instituição desculpe vai receber um certificado o seu nome vai para a NAC no Rio de Janeiro e você vai prestar uma banca oficial lá na agência mais próxima da sua residência São Paulo Rio de Janeiro tem agência da NAC espalhada pelo Brasil inteiro entendi aí nesse meio termo vamos supor o aluno já começa a fazer um prático um aeroclube ou uma escola de aviação exatamente e com quantas horas aproximadamente um aluno precisa para fazer um cheque olha o curso homologado pela NAC agora falando do curso prático da parte de voo é estabelecido o mínimo de 35 horas de voo porém dificilmente se cumpre esse mínimo ele passa e eu explico o porquê se você tivesse um aproveitamento de 100% em cada hora de voo atingiria 35 porém determinadas manobras requerem muito mais que uma hora de manobra e você sabe eu sei disso porque a minha deu 60 exatamente então quando você chega por exemplo em TGR em treinamento de pouso você tem que treinar pouso com a atmosfera calma com o vento de través entre outros então acaba ultrapassando a média como eu digo isso para quem voa um triciclo a média gira por volta de 40 horas uma média uma média podendo se estender um pouquinho para mais um pouquinho para menos certo a média para quem voa ou está fazendo um convencional vai por volta de 45 horas um pouquinho para mais sem dúvida nenhuma vai ter maior aproveitamento em relação àquele que só pode voar finais de semana mas a média fica dentro desses valores que nós passamos então o aluno fez o teórico fez a prova na NAC e fez as suas horas de voo no aeroblube ou na escola então ele vai para o voo de cheque é isso exatamente com um checador exatamente só dividindo aqui as fases rapidamente o aluno pode solar fazer o seu primeiro voo solo quando ele tiver no mínimo 20 horas de voo desde que cumpra as missões estabelecidas no programa de instrução anteriores a isso então com 20 horas de voo no mínimo ele vai para o seu voo solo primeiro voo sozinho depois do voo solo existe uma fase local que são aperfeiçoamento a partir daí ele vai fazer as navegações tem que fazer as navegações fazendo as navegações tem o voo noturno que são 3 horas após o voo noturno ele é submetido ao cheque simulado sendo aprovado o cheque simulado ele vai para a fase final que é o cheque final com o examinador pdc legal aí terminei o PPM quero ir para o PC terminou o PPM vai pegar a tua tão sonhada CHT CHT certificado de habilitação técnica aqui popularmente diziam brevê brevê esquecendo de falar também do exame médico que tem que ser feito exatamente bem lembrado para começar o voo para começar o voo é obrigatório ter o CMA e o que é CMA? certificado médico aeronáutico isso pode ser feito em clínicas credenciadas pela ANAC existem várias clínicas espalhadas aí pelo Brasil e sendo aprovado no CMA você pode dar início a parte prática aos voos a gente recomenda né comandante o aluno antes de começar o prático no aeroclube ele tirar o seu CMA claro claro recomendável porque comandante Cleishon até algum tempo atrás existia-se uma era bastante restrito o CMA no sentido de que o candidato tinha que gozar de perfeita saúde entendeu hoje em dia o que acontece há soluções médicas para todos os casos então de repente eu tenho uma deficiência visual o que acontece eu tenho que usar óculos é simples entendeu de repente eu estou com o colesterol um pouquinho alto obviamente vou tomar um medicamento para corrigir isso então é tranquilo mas como o comandante Cleishon falou bem importante fazer o CMA antes para poder ir voar tranquilo e saber que a saúde está importante porque lá não tem como a gente fala não tem estacionamento não tem estacionamento exatamente então assim é uma coisa mais complicada pois é então vamos lá fechamos o teórico a prova na NAC exame médico credenciado e o curso e o curso prático na instituição ou no aeropube que prevê-se aquilo de Sorocaba preferência de Sorocaba aí eu quero continuar com uma carreira de PC eu quero trabalhar o que é ser PC? o que é PC? o que é PC? nós falamos tanto do PP o PP como foi vendido no começo ele é piloto privado ou seja você pode fazer voo no teu avião voar com o seu amigo fazer voo desportivo voo particular você não pode exercer atividades remuneradas a bordo de aeronaves já o piloto comercial ele te credencia ele te habilita a isso então PC piloto comercial então você vai começar novamente os cursos indo para a segunda fase que seria primeiro você ir para uma escola fazer o teórico exato gente e ao contrário desculpe comandante inglês ao contrário do PP ele não é homologado porém recomendado fazer o curso homologado numa instituição homologada desculpe o PC ele é homologado ou seja ele é obrigatório obrigatoriamente o candidato tem que fazer o curso numa instituição homologada pela ANAC o curso teórico e o prático mas falando primeiramente o curso teórico o curso teórico também ele abrange é aproximadamente de quatro meses a quatro meses e meio para quem faz na semana e se estende um pouco mais para quem faz no final de semana a parte teórica terminando a parte teórica tem que se fazer a banca na ANAC fazer uma prova na ANAC referente às cinco matérias que foi estudada previamente na escola posso voar antes de ser aprovado na banca na ANAC pode porque você já é habilitado como piloto privado então pode fazer os voos normais só lembrando que tem uma habilitação específica que é IFR que é o voo por instrumento em inglês é instrumento flight promise para você ser piloto comercial IFR você tem que ter o CMA diferenciado é o CMA de primeira classe que diz certo então para você checar o teu piloto comercial IFR você obrigatoriamente tem que ter o CMA de primeira classe por isso que é importante também já tirar o CMA sim se antecipar para quando ir para o voo estar com a cabeça tranquila estar com a documentação do certo exatamente beleza então vamos lá eu fiz o teórico para uma escola credenciada eu tenho que fazer uma prova na ANAC novamente é isso? novamente é de ser aprovado na ANAC piloto comercial as matérias também são as 5 as básicas são as 5 tem algumas matérias agregadas que são física matemática matemática exatamente a regulamentação da aviação civil inglês entendeu mas as principais são essas que nós citamos anteriormente lembrando que a teoria de voo abrange teoria de alta e navegação navegação rádio também que seria por instrumentos exatamente por instrumentos porém na ANAC só caia as 5 matérias né só caia as 5 matérias só caia as 5 matérias exatamente aí quantas horas de voo no PC vamos colocar um PC com IFR já correto porque aí é um PC verdadeiro né o PC full é importante quantas horas no comandante eu preciso para eu checar o PC hoje hoje para o PC é exigido um mínimo 110 horas 110 horas de voo sendo que no total se você fizer em uma escola ou em um aeroclube homologado pela ANAC você pode checar por 150 horas de voo totais totais 150 horas totais aí você está contando tanto o IFR exatamente quanto o noturno quanto as navegações é isso? exatamente isso aí então conta desde as horas do PP é isso? desde as horas do PP só o PC seriam 110 horas mas no volume total 150 horas tá e só para para mitigar um pouco aqui quais são os mínimos para o PC PC e IFR você tem que ter 25 horas de simulador tá ou e 20 no avião ou faz o total de 40 horas no avião fica a critério do candidato é óbvio que na maioria por questão de questão de custo é 99% da galera eles fazem 25 horas no simulador como mínimo tá e 20 horas no avião certo e o bom também acho que você fazer no simulador é que o instrutor está ali do lado e você pode parar né qualquer momento sem dúvida nenhuma aqui você está errado porque quando você está voando você não consegue muito fazer isso você não consegue pausar você não consegue dar pausa no ar isso no simulador você consegue bem colocado e sem contar o custo o simulador é bem mais barato do que a aeronave te permite errar como você bem disse deu pausa vamos corrigir e na aeronave você não não tem não tem muito tempo não tem tempo pra ficar com isso exatamente não tem esse recurso da pausa exatamente então eu tenho as horas de simulador tem que ter umas noturnas também exatamente bem lembrado tem que ter 5 horas noturnas em comando no piloto privado você tem que ter 3 horas noturnas duplo comando com no mínimo 10 pouso e 10 decolares é óbvio né se pousou tem que decolar e no pc 5 horas noturnas em comando exatamente beleza então eu já matei aqui o IFR então só pra entender as horas de visuais seriam quantas horas só visuais visuais são aproximadamente 120 horas visuais isso totalizando totalizando o PP aproximadamente 110 horas visuais aí você tem 6 horas desculpe 5 horas noturnas vai pra 125 e mais ou menos 20 25 horas do IFR vai totalizar 150 horas entendi aproveitando em questão de mínimos o piloto comercial tem que ter no mínimo 50 horas de navegação em roda sendo que 70 horas em comando 70 horas em comando 20 horas IFR 25 de simulador como mínimo tá pessoal e 5 noturnas tá legal e dentre isso tem que ter uma navegação de 300 milhas náuticas que dá aproximadamente 540 quilômetros tá com 2 aerótipos envolvidos tá faz um pouso exatamente um pouso e dois aerótipos diferentes exatamente isso aí aí depois você parte pro cheque é isso? aí parte pro voo de cheque como é que funciona o voo de cheque de piloto comercial? tem uma nova instrução suplementar agora 002 delta que estabelece o que? o candidato que é liberado por um instrutor pra ir pro voo de cheque ele irá com um examinador credenciado ou no SPAC da ANAC fazer o cheque da seguinte forma vai para o simulador tá fazer o seu voo fazer o seu briefing obviamente antes do voo do simulador sendo aprovado no briefing vai para o voo do simulador e vai fazer o voo o voo de navegação vai fazer um procedimento ou dois procedimentos de acordo com o julgamento do do cheque do sendo aprovado no simulador aí o segundo passo vai para o avião para concluir aí ele vai pro voo exatamente até porque se tiver alguma aresta se ficou alguma aresta e o checador julgar que não está apto que o candidato não está apto a prosseguir ele para por ali ah mas perdi o curso tudo não não é assim que funciona simplesmente você vai refazer uma manobra ou outra pra sanar aquela deficiência que ficou exatamente vai pro voo de cheque normalmente depois legal passei opa estamos parados habilitação de piloto comercial da imóus passou aí eu posso falar de sênica não porque o sênica ele é multivotor ou seja nós temos habilitação mono e habilitação multi então essa habilitação do pc no momento que eu termino numa escola eu tenho uma versão de pc monomotor exatamente então eu tenho a licença a licença é uma coisa habilitação é uma licença de piloto privado a licença de piloto comercial com habilitação mono efr entendeu eu fiz efr até então eu sou habilitado pra operar aeronaves com o único motor o sênica são dois motores isso que eu perguntei exatamente o sênica o bar o navajo alguns candidatos alguns pilotos eles optam pra na fase final do curso de piloto comercial eles já fazerem o multi o multi exatamente quais são os mínimos para o multi são no mínimo 12 horas entendeu pode passar normalmente passa um pouquinho por questão de adaptação por questão de voo de cheque depois no mínimo 12 horas são voos visuais ou são voos por instrumento comandante se tiver dentro do programa de instrução ifr eles estarão voos por instrumento agora se o candidato já checou o pc ifr checou o ifr e ele vai fazer o multi depois aí será visual pode ser visual não precisa fazer o ifr não porque você já tem uma licença ifr exatamente depois você vai checar o equipamento só o equipamento aí então nesse caso só para o pessoal entender eu já sou eu fiz o pp fiz o pc e fiz o multi exatamente agora tem o multi aí se eu quero partir para uma outra área eu quero ser um instrutor de voo eu quero ser um limpa o que eu faço nesse momento comandante qual é o caminho então vamos correr atrás de mais uma habilitação que a maioria dos candidatos fazem isso também porque quando você termina o teu pc ifr isso que é um piloto comercial pode exercer atividade remoderada e como conseguir uma vaga no mercado se você já tiver um empregador que já te deu a oportunidade ótica se não tiver uma porta de entrada para se inserir no mercado seria fazendo o IVA que é o que muitos fazem o IVA tem que fazer um curso homologado um curso teórico dura em média 30 dias inclusive hoje ele tem EAD a distância você faz um curso teórico aproximadamente 30 dias terminou o curso teórico novamente vai se prestar uma banca na ANAC passou na banca você vai voar e a parte técnica a parte prática ela consiste se o piloto já tiver habilidade na aeronave já tiver experiência consiste em 21 horas e meia incluindo voo de cheque se ele não tiver habilidade ainda tem uma fase de adaptação de aproximadamente 5, 6 horas que vai ter um total de 27 horas de voo terminou esse treinamento vai ser submetido a um voo de cheque também por um SPARC ou um examinador prudenciado sendo aprovado você tem a sua habilitação de IVA e pode correr atrás de uma vaga de um emprego mais uma habilitação mais uma habilitação você vê que o processo ele é grande o processo ele é grande é grande exatamente é prazeroso bastante prazeroso diga-se por passagem e é o que eu costumo sempre dizer que isso não é gasto é investimento porque quando você está investindo em você investindo em educação você terá um retorno lá na frente entendeu? sim não é verdade? é verdade ainda mais quando a gente faz o que gosta a gente investe com prazer não é que a gente gasta com prazer não, a gente investe com prazer tudo retorna tudo retorna e é gostoso quem nunca voa não teve esse prazer ainda exatamente uma pergunta que muitos fazem a sear mas será que eu consigo uma vaga de piloto depois? o mandante Gleice todos aqueles que fizeram conseguiram estão no mercado viu galera? entendeu? só não conseguiu aqueles que desistiram realmente tem empenho é difícil não é fácil é cansativo mas vale a pena eu digo porque eu estou fazendo estou em fase de PC e eu recomendo se você tem um sonho e quer corra atrás não deixa os momentos difíceis te atropelar não porque eu comecei numa turma de PC na IACOM há 7 anos atrás tinha 45 alunos quando terminou o curso tinha 5 dos 5 que eu conheço até hoje 2 estão fazendo PC e um se formou o outro é eu olha isso olha isso vale muito a pena não desista nunca eu não me arrependo em absolutamente nada de tudo que fiz aqui hoje da luta que foi pra chegar entendeu? e com muita propriedade eu digo faria tudo de novo sim você sabe faria tudo de novo é muito bom vale a pena a responsabilidade é muito grande exige muito empenho muito estudo muita dedicação mas quando a gente sabe leva as manetes da frente decola a gente coisa maravilhosa coisa maravilhosa indescritível indescritível exatamente e quem quiser que estiver aqui na região de São Paulo do interior de Sorocaba aqui na região quiser dar um pulo aqui no aeroclube o comandante do Luz sempre está por aqui ou se não tiver tem outro estudo que podem apresentar com muito prazer o aeroclube pra vocês conhecerem eu faço o curso aqui gosto muito daqui eu acho que vale a pena quem tiver interesse vim aqui conhecer e fazer de repente até um voo né claro temos um voo de incentivo entendeu é só marcar com a secretaria vamos voar com o maior prazer e você vai entender um pouco mais a fundo do que a gente está falando é isso aí comandante muito obrigado eu que agradeço comandante um prazer ter você aqui novamente e esperamos que em breve possamos vir com mais novidades para o pessoal com mais material obrigado gente valeu um abraço tchau tchau um abraço PP significa piloto privado Para fazer o piloto privado, que é o primeiro passo para ingressar na carreira aeronáutica É necessário ter um curso teórico de aproximadamente 4 meses E após o término desse curso teórico de 4 meses, empresta-se, faz-se uma banca na ANAC Que é a Agência Nacional de Aviação Civil Sendo aprovado, pode-se dar início aos voos, à parte prática E aí, comandante Gleito, alguns se perguntam, posso voar antes de ter a banca? Pode, claro que pode Porém, você não pode solar antes de ter a banca Porque a partir do solo, o primeiro voo que se faz sozinho, sem o instrutor a bordo Já é lançado no diário de bordo comandante E não existe comandante sem ter sido aprovado Sem o curso teórico Exatamente, sem ter sido aprovado em uma banca na Agência de Aviação O pessoal me pergunta assim, eu sou obrigado no PP fazer um curso teórico na escola credenciada Ou eu posso estudar por conta? O curso de bordo privado teórico, ele não é homologado O que significa isso? Que você pode estudar por conta Pode estudar por conta Porém, a gente sempre recomenda que se faça um curso Um curso homologado Porque o seu aproveitamento, ou seja, você vai receber uma instrução por profissionais já habilitados Que vai te condicionar a ir muito melhor na parte prática Não só na banca, mas na parte prática também E é importante isso porque é o primeiro contato que a gente tem na aviação Sem dúvida É um curso teórico Além de você ter aquele conhecimento das matérias Eu acho que você também tem aquele envolvimento com o pessoal da aviação Exatamente Com os instrutores, com os outros alunos que estão fazendo o curso No meu caso foi assim na época Não concordo plenamente No meu também foi Você já vai estar se inserindo no meio Vai estar no meio E há uma troca de conhecimentos ali Muito grande E sem contar No aeroporto de Sorocaba como exemplo Você já está envolvido Já está ali no meio das máquinas No meio dos aviões Está do lado aqui da pista É, do lado da pista Às vezes o que você vê na teoria Você já pode constatar na prática mesmo E quais são as matérias Que são as matérias que são feitas no PP As matérias teóricas As principais matérias são cinco São cinco São aerolaves e motores Que é conhecimentos técnicos Regulamento de tráfego aéreo A meteorologia A navegação Visual Porque a navegação por rádio Ela virá no PC E por último Teoria de voo Então só para a gente continuar Então a pessoa se matricula Numa escola de aviação Para fazer o curso teórico Isso, exatamente Ele faz o curso de quatro a seis meses Não é isso? Exatamente Abragina essas cinco matérias Exatamente Após o término Ele tem um certificado Exato Conclusão desse curso Com a escola homologada E ele pode partir para a banca Na NAC Exatamente Existem duas modalidades De curso Em questão de tempo Que é Como você bem disse De quatro a seis meses Por quê? Normalmente Se o curso é na semana Dura aproximadamente Quatro meses Que são por volta De 280 horas aula Certo E se for só final de semana Para aquele público Não consegue fazer na semana Em função do trabalho Ou dos compromissos Faz esse final de semana Que dura por volta De seis meses Terminando o curso Tá? Há uma prova interna Da instituição Desculpe Vai receber um certificado O seu nome vai para a NAC No Rio de Janeiro E você vai prestar uma banca Oficial Lá na agência Mais próxima Mais próxima Da sua residência São Paulo Rio de Janeiro Tem agência da NAC Espalhada pelo Brasil inteiro Entendi Aí nesse meio inteiro Vamos supor O aluno já começa A fazer um prático Um aeroclube Ou uma escola de aviação Exatamente E com quantas horas Aproximadamente Um aluno precisa Para fazer um cheque? Olha O curso homologado Pela NAC Agora falando Do curso prático Da parte de voo É estabelecido Um mínimo De 35 horas de voo Tá? É 35 horas de voo Porém Dificilmente Se cumpre Esse mínimo Ele passa E eu explico Por que Se você tivesse Um aproveitamento De 100% Em cada hora de voo Atingiria 35 Porém Determinadas manobras Requerem muito mais Que uma hora de manobra E você sabe Eu sei disso Porque a minha Deu 60 Exatamente Então quando você Chega por exemplo Em TGR Em treinamento de pouso Você tem que treinar Pouso com atmosfera calma Com vento de través Entre outros Então acaba ultrapassando A média Mas com rotina Sem dúvida nenhuma Ele vai ter um maior aproveitamento Em relação àquele Que só pode voar Finais de semana Entendeu? Mas a média Fica dentro Desses valores Que nós passamos Entendi Então vamos lá Então o aluno fez O teórico Fez a prova Na NAC E fez as suas horas De voo No aeroblubro Na escola Correto Então ele vai Para o voo de cheque É isso né? Exatamente Com um checador Exatamente Só dividindo aqui As fases Rapidamente O aluno pode Solar Fazer o seu Primeiro voo solo Quando ele tiver No mínimo 20 horas De voo Certo Desde que cumpra As missões Estabelecidas No programa de instrução Anteriores a isso Então com 20 horas De voo no mínimo Ele vai para o seu Voo solo Primeiro voo sozinho Depois do voo solo Existe uma fase Local Que são Aperfeiçoamento A partir daí Ele vai fazer As navegações Fazendo as navegações Tem o voo noturno Que são 3 horas Após o voo noturno Ele é subpetido Ao cheque simulado Sendo aprovado No cheque simulado Ele vai para a fase final Que é o cheque final Com o examinador Pedenciado Legal Aí Terminei o PP Quero ir para o PC Terminou o PP Vai pegar a tua Tão sonhada CHT CHT Certificado de Habilitação Técnica Que popularmente Diziam o brevê Brevê Isso Esquecendo de falar também Do exame médico Que tem que ser feito Exatamente Bem lembrado Para começar o voo Para começar o voo É obrigatório Ter o CMA E o que é CMA? Certificado Médico Aeronáutico Isso pode ser feito Em clínicas Credenciadas pela Pela ANAC Existem várias clínicas Espalhadas aí No Brasil E sendo aprovado No CMA Você pode dar início A parte prática Para os voos A gente recomenda Comandante O aluno Antes de começar O prático No aeroclube Ele tirar o seu CMA Claro É recomendável Porque Comandante Cleiton Há algum tempo Até algum tempo atrás Existia-se Uma Era bastante restrito O CMA No sentido de que O candidato Tinha que Gozar de perfeita Saúde Entendeu? Hoje em dia O que acontece Há soluções Médica Para todos os casos Então de repente Eu tenho uma deficiência visual O que acontece Eu tenho que usar óculos É simples Entendeu? De repente Eu estou com o colesterol Um pouquinho alto Obviamente Vou tomar um medicamento Para corrigir isso Então É tranquilo Mas Como o comandante Cleiton Falou Bem importante Fazer o CMA Antes Para poder Ir voar tranquilo E saber que a saúde Está em guarda Porque lá Não tem Como a gente fala Não tem Estacionamento Não tem estacionamento Então Aí sim É uma coisa mais complicada Pois é Então vamos lá Fechamos O teórico A prova na NAC Exame médico Credenciado E o curso prático Na instituição Ou no Aeropub De preferência De preferência Aquilo de Sorocato Exato Preferência de Sorocato É uma boa Nossa Aí Eu quero continuar Para uma carreira De PC Eu quero trabalhar O que é ser PC? O que é PC? O que é PC? Nós falamos tanto do PP O PP como foi vendido No começo Ele é piloto privado Ou seja Você pode fazer voo No teu avião Voar com o seu amigo Fazer voo Desportivo Voo particular Você não pode Exercer atividades Remuneradas A bordo de aeronaves Já o piloto comercial Ele te credencia Ele te habilita A isso Então PC Piloto comercial Então você vai começar Novamente os cursos Indo para uma segunda fase Na segunda fase Que seria primeiro Você ir para uma escola Fazer o teórico Exatamente E ao contrário Desculpe comandante Gleis Ao contrário do PP Que ele não é homologado Porém recomendado Fazer o curso homologado Numa instituição homologada Desculpe O PC Ele é homologado Ou seja Ele é obrigatório Obrigatoriamente O candidato Tem que fazer o curso Numa instituição Homologada Pela ANAC O curso teórico E o prático Mas falando Primeiramente do teórico O curso teórico Também ele abrange Aproximadamente De quatro meses A quatro meses e meio Para quem faz Na semana E se estende Um pouco mais Para quem faz Final de semana A parte teórica Terminando A parte teórica Tem que se fazer A banca Na ANAC Fazer uma prova Na ANAC Referente As cinco matérias Que foi Estudada previamente Na escola Posso voar Antes de ser aprovado Na banca da ANAC Pode Porque você já é Habilitado Como piloto privado Então pode fazer Os voos normais Só lembrando que Tem uma habilitação Específica Que é IFR Que é o voo por instrumento Em inglês é Instrumento Flight Browless Para você Ser piloto comercial IFR Você tem que ter O CMA diferenciado É o CMA De primeira classe Que diz Certo Então Para você Checar o teu Piloto comercial IFR Você obrigatoriamente Tem que ter O CMA De primeira classe Por isso que é importante Também Já tirar O CMA Sim Se antecipar Para quando ir para o voo Estar com a cabeça Tranquil Estar com a documentação Tudo certinho Exatamente Beleza Então vamos lá Eu fiz o teórico Para uma escola credenciada Exato Eu tenho que fazer Uma prova na ANAC Novamente Novamente Tem que ser aprovado Na ANAC Piloto comercial As matérias também São as cinco As básicas São as cinco Tem algumas matérias Agregadas Que são Física Matemática Matemática Exatamente A regulamentação Da aviação civil Inglês Entendeu Mas as principais São essas que nós Citamos anteriormente Lembrando que A teoria de voo Abrange teoria de alta E navegação Navegação rádio também Que seria por instrumentos Exatamente Por instrumentos Porém na ANAC Só caia as cinco matérias No dia da prova Só caia as cinco matérias Só caia as cinco matérias Exatamente Aí Quantas horas de voo No PC Vamos colocar um PC com IFR já Correto Porque Aí é um PC verdadeiro Fala o futuro O PC full É importante Quantas horas No comandante Eu preciso Para eu checar O PC hoje Hoje Para o PC É exigido Um mínimo Cento e dez horas Cento e dez horas De voo Sendo o que No total Se você fizer Numa escola Ou numa aeroclube Homologado pela ANAC Você Pode checar Com cento e cinquenta Horas de voo Totais Totais Cento e cinquenta horas Totais Aí você está contando Tanto IFR Exatamente Quanto noturno Quanto com as navegações Exatamente isso aí Então conta desde as horas do PP É isso? Desde as horas do PP Só o PC seriam cento e dez horas Mas no volume total Cento e cinquenta horas E só para mitigar um pouco aqui Quais são os mínimos Para o PC PC e FR Você tem que ter Vinte e cinco horas De simulador E vinte no avião Ou faz o total de quarenta horas No avião Fica a critério Do candidato É óbvio que Na maioria Por questão de custo É Noventa e nove por cento Da galera Eles fazem Vinte e cinco horas Simulador Como mínimo E vinte horas no avião Certo E o bom também Acho que você fazer No simulador É que o instrutor Está ali do lado E você pode parar A qualquer momento Sem dúvida nenhuma Aqui você está errado Porque enquanto você está voando Você não consegue muito Fazer isso Você não consegue pausar Você não consegue dar pausa no ar Isso Mas no simulador você consegue Bem colocado E sem contar o custo O simulador é Bem mais barato Do que a aeronave Te permite Errar Como você bem disse Deu pausa Vamos corrigir E na aeronave Você não Não tem Não tem muito tempo Exatamente Não tem esse recurso Da pausa Exatamente Então eu tenho As horas de simulador Tem que ter horas Doutornas também Exatamente Bem lembrado Tem que ter cinco horas Doutornas em comando No piloto privado Você tem que ter Três horas Doutornas Duplo comando Com no mínimo Dez pousos E dez decolares Óbvio Se pousou Tem que decolar E no PC Cinco horas Doutornas Em comando Exatamente Beleza Então eu já matei O IFR Então só para entender As horas de Visuais Seriam Quantas horas Só visuais Visuais São aproximadamente Cento e vinte horas Visuais Isso totalizando Totalizando As horas do PP Exatamente Aproximadamente Cento e dez horas Visuais Aí você tem Seis horas Desculpe Cinco horas Noturnas Vai para 125 E mais ou menos Vinte e vinte e cinco Hora do IFR Vai totalizar Cento e Cento e cinquenta Horas Entendi Aproveitando Em questão De mínimos O piloto comercial Tem que ter no mínimo Cinquenta horas De navegação Em roda Tá Sendo que Setenta horas Em comando Certo Setenta horas Em comando Vinte horas IFR Vinte e cinco De circulador Como mínimo Tá pessoal E cinco noturnas E dentre isso Tem que ter uma navegação De trezentas milhas náuticas Que dá aproximadamente Quinhentos e quarenta quilômetros Tá Com dois aeróticos envolvidos Tá Faz um pouso Exatamente Um pouso e dois aeróticos diferentes Exatamente isso aí Aí depois você parte Para o cheque É isso? Aí parte para o voo de cheque Uhum Como é que funciona O voo de cheque Do piloto comercial? É Tem uma nova instrução Suplementar Agora 002 Delta Que estabelece O quê? É O candidato Que é liberado Por um instrutor Para ir para o voo de cheque Ele irá Com um examinador Credenciado Ou no SPAC Da ANAC Fazer o cheque Da seguinte forma Vai para o simulador Tá Fazer o seu voo Fazer o seu briefing Obviamente Antes do voo do simulador É Sendo aprovado No briefing Vai para o voo do simulador E vai fazer o voo O voo de navegação Vai fazer um procedimento Ou dois procedimentos De acordo com o julgamento Do checador Tá Sendo aprovado No simulador Aí o segundo passo Vai para o avião Para a mobilidade Aí depois você vai para o voo Exatamente Até porque se tiver Alguma aresta Se ficou alguma aresta E o checador julgar Que não está apto Que o candidato Não está apto Para prosseguir Ele para por ali Ah mas perdi o curso Tudo Não Não é assim que funciona Simplesmente você vai Refazer uma manobra Ou outra Para sanar A grande eficiência Que ficou Exatamente Que vai para o voo de cheque Normalmente Depois Legal Passei Opa Tão sonhada Habilitação de piloto comercial Da Imanus Passou Aí eu posso falar de Seneca? Não Por quê? Não pode falar de Seneca Porque o Seneca Ele é multivotor Ou seja Nós temos Habilitação Mono E habilitação Multi Então essa habilitação Do PC Né No momento que eu termino Numa escola Eu tenho Uma versão de PC Monomotor É isso? Exatamente Então Eu tenho a licença A licença é uma coisa A habilitação É uma coisa A licença de piloto privado A licença de piloto comercial Com habilitação Mono EFR Entendeu? Mono EFR Eu fiz EFR até então Então Eu sou habilitado Para operar Aeronávice Com o único motor Certo O Seneca São dois motores Isso é o que eu perguntei Exatamente O Seneca O Bar O Navajo Alguns candidatos Alguns pilotos Eles optam Para na fase final Do curso de piloto comercial Eles já fazerem O multi O multi Exatamente Quais são os mínimos Para o multi? São no mínimo Doze horas Entendeu? Pode passar E normalmente passa Um pouquinho Por questão de adaptação Por questão de voo de cheque Depois no mínimo Doze horas E são voos visuais Ou são voos por instrumento Comandante? É Se tiver dentro Do programa de instrução EFR Ele será voo por instrumento Agora se o candidato Já checou o PC EFR Checou o EFR E ele vai fazer O multi Depois Aí será visual Ah não precisa fazer O EFR Não porque você já tem Uma licença EFR Exatamente Ah legal Depois vai checar O equipamento Só Só o equipamento Aí então Nesse caso Só para o pessoal entender Eu já sou Eu fiz o PP Fiz o PC E fiz o UTI Exatamente Agora tem o UTI Aí se eu quero partir Para uma outra área Eu quero ser um instrutor De voo Quero ser um INVA O que eu faço Nesse momento Comandante? Qual é o caminho? Então vamos correr Atrás de mais uma habilitação Que a maioria dos candidatos Fazem isso também Porque quando você termina O seu PC EFR É um piloto comercial Pode exercer Atividade remunerada E como conseguir Uma vaga no mercado? Se você Já tiver um empregador Que já te deu A oportunidade de ótimo Se não tiver Uma porta de entrada Para se inserir no mercado Seria fazendo o INVA É o que muitos fazem O INVA Tem que fazer Um curso homologado Um curso teórico Dura em média 30 dias Inclusive hoje Ele tem EAD A distância Tem Você faz um curso teórico Aproximadamente 30 dias Terminou o curso teórico Novamente Vai se emprestar Uma banca na ANAC Passou na banca Você vai voar E a parte técnica A parte prática Ela consiste Se o piloto Já tiver habilidade Na aeronave Já tiver experiência Consiste em 21 horas e meia Incluindo o voo de cheque Se ele não tiver habilidade Ainda tem uma fase De adaptação De aproximadamente 5, 6 horas Que vai ter Um total De 27 horas De voo Terminou esse treinamento Vai ser submetido A um voo de cheque Também Por um SPAC Ou um examinador Credenciado Sendo aprovado Você tem a sua habilitação De IVA E Pode correr atrás De uma vaga De um emprego Mais uma habilitação Mais uma habilitação Você vê que o processo Ele é Grande O processo é grande Exatamente É prazeroso Diga-se por passagem Bastante prazeroso Diga-se por passagem E é o que eu costumo Sempre dizer Que Isso não é gasto É investimento Porque quando você Tá investindo em você Investindo em educação Você terá um retorno Lá na frente Entendeu? Sim Não é verdade? É verdade E ainda mais Quando a gente faz O que bosta Entendeu? A gente investe com prazer Não é que a gente gasta Com prazer Não é que a gente investe Estou no mercado Viu galera? Entendeu? Só não conseguiu Aqueles que desistiram Realmente A gente tem empenho É difícil Não é fácil É cansativo Mas vale a pena Eu digo Porque eu tô fazendo Tô em fase de PC E eu recomendo Se você tem um sonho E quer Corra atrás Não deixa Os momentos difíceis Te atropelar não Porque Eu comecei numa turma De PP Na IACOM Há sete anos atrás Tinha 45 alunos Quando terminou Cursos Tinha 5 Dos 5 Que eu conheço Até hoje 2 estão fazendo PC E um se formou O outro é ele Olha isso Olha isso É Mas vale a pena Não desista Não desista não Nunca Eu não me arrependo Absolutamente Nada De tudo Que fiz aqui Hoje Da luta Que foi pra chegar Entendeu? E com muita propriedade Eu digo Eu faria tudo de novo Sim Você que você sabe Eu faria tudo de novo Que é muito bom Vale a pena A responsabilidade É muito grande Exige muito empenho Muito estudo Muita dedicação Mas quando a gente Sabe Leva as manetes A frente De cola A gente Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa É indescritível É indescritível Exatamente E quem quiser Que estiver aqui Na região de São Paulo Do interior de Sorocaba Aqui na região Quiser dar um pulo Aqui no clube O pomodante Luz Sempre estar por aqui Ou se não tiver Tem outro Invas Que podem apresentar Com muito prazer O aeroblube Pra vocês Eu faço curso aqui Gosto muito daqui Eu acho que vale a pena Quem tiver interesse Vim aqui conhecer E fazer até um voo Temos um voo de incentivo É só marcar com a secretaria Vamos voar com o maior prazer E você vai entender Um pouco mais a fundo Do que a gente está falando É isso aí Comandante Muito obrigado Eu que agradeço Comandante